Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar, oh Dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar, oh Dara Minha cara Minha cuca ficar, oh Dara Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar, oh Dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar, oh Dara Minha cara Minha cuca ficar, oh Dara Deixa eu dançar Que é pro mundo ficar, oh Dara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dara Minha cara Minha cuca ficar, oh Dara 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 Canto e danço o que dará Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar Minha cara Minha cuca ficar Oh, dará Deixa eu cantar Que é pro mundo ficar Oh, dará Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço o que dará É pra ficar tudo joia rara É pra ficar tudo joia rara